Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vão as coisas aí? Em primeiro lugar, quero pedir desculpas a todos vocês que falam com a gente aqui pelo Tá de Casalsagem, né? Eu e o Vitor, a gente não tá conseguindo fazer vídeos, tá? A gente tá numa correria de vida, recentemente a gente se mudou também, então tá uma loucura, né? Tento que quem já assiste alguns vídeos meus ou vídeos do Vitor, né? Pode observar que o cenário aqui no fundo tá diferente, a gente ainda tá arrumando, né? Bem, o que eu queria falar com vocês, né? É uma coisa que eu ri muito, eu dei muita risada. Vocês estão vendo aí nessa história do Arthur Duval, né? Foi lá na Ucrânia, o cara praticamente entrou num bug cerebral, né? Ficou rodeado de uma realidade, assim, que nunca viu na vida dele, né? Aquelas mulheres lindas, maravilhosas, por natureza, e ele acabou ficando vislumbrado, né? Acho que não sei se é essa palavra que eu devo falar, né? Então, eu pedi autorização para o Vitor, eu vou fazer esse vídeo aqui sozinho, se alguém quiser falar alguma coisa e dizer, né? Ou esse vídeo mesmo eu tô falando pra dar risada, né? Então, o Arthur Duval, do Mamãe Falei, assim como vocês estão vendo aí na mídia, né? Ele mandou um áudio num grupo lá, na Ucrânia, né? Ele mandou um áudio num grupo de WhatsApp, acho que segundo ele falou que era um grupo de uma galera que joga futebol com ele, né? Ele mandou uns áudios engraçados. Eu vejo como engraçado, né? Eu vejo engraçado por quê? E tem muita mulher aí que tá reclamando e tudo, gente. Eu trabalhei com muito homem na minha vida, sempre trabalhei com bastante homem. Em empresa metalúrgica, né? Em um hospital que eu saí recentemente, em indústria automobilística também. E sempre trabalhei com muito homem. Quando os homens, eles se juntam, né? Eles se juntam. Eu tava ali no meio, então eu me fazia meio que papel de homem também, né? Você tem que relevar o que os homens falam, né? Porque quando o homem se junta, fala besteira mesmo, daí não tem jeito, né? E a mulher, ela não entende isso, né? Eu entendo hoje em dia, hoje em dia eu entendo. Porque eu já fui casada e na época que eu fui casada eu não entendi isso. Hoje eu entendo, né? Esse comportamento, né? O homem, ele quer se exibir para o outro. Dizer o que ele tem, o que ele pode, o que ele pode fazer, não sei o que, não sei o que. Legal, né? E esse comentário dele, de ele dizer que a mulherada ucraniana são praticamente deusas, foi muito engraçado. Muito engraçado. E assim, eu tenho que concordar com ele. As mulheres do leste europeu, elas são lindas, por natureza. Não precisa usar maquiagem, elas não precisam usar maquiagem, elas não precisam fazer muita coisa, assim, para ficar bonita. Elas têm uma beleza natural. Porque elas são puras, né? São puras. Não querendo dizer que as mulheres brasileiras são feias, né? É que assim, a nossa beleza, ela é muito diferente. Aqui, no Brasil, tem um processo chamado miscigenação. Então, assim, várias... Eu, por exemplo, né? Eu não moro mais em São Paulo, né? Eu tô morando no sul. Aqui, por exemplo, eu não andei ainda muito nas cidades, eu vou observar, né? Depois eu vou fazer uma visitinha em Barra Velha, Criciúma, né? Blumenau, vou fazer essas visitinhas, né? Camboriú, né? Palmeário Camboriú. Vou fazer umas visitas lá, né? Até brincar com o... Então, vou ter que fazer uma cirurgia plástica para ir para lá. Então, cada região tem um tipo de mulher, né? Por exemplo, se você vai para o Nordeste, a minha família, por exemplo, lá, até meus pais, né? Aí, meus tios, avós, a galera, toda para trás é tudo nordestino. E a maioria, depois dos meus pais para cá, que no caso são os meus primos, né? Dos meus primos até a continuação da geração, somos todos paulistas, né? Somos todos paulistas, né? Salvo dois ou três que ainda nasceram lá no Nordeste, né? É, dois ou três, uma coisa assim. Então, cada região, ela tem um tipo de beleza, né? Eu não sei, mas eu acho que ele não desmereceu, assim, no meu ponto de vista, ele não desmereceu a beleza da mulher brasileira, né? Tem que o chato que ele comentou foi que ele falou assim que quando vai conversar com mulheres paulistas, elas são todas, né, são, sei lá, acho que tipo arrogantes, não responde, mas por quê, gente? Por quê, né? O homem, ele tem que entender que não é porque uma mulher, ela tá ali disponível, que você vai ter que ficar fazendo piada com ela, né? Muitas das vezes quem vai entender, só vai entender, um homem, ele só vai entender isso um dia quando ele tiver uma filha mulher. Aí ele vai entender, realmente, o comportamento dele, né? Ele vai entender, ele vai ver o que que ele tá falando, né? E falou do comportamento, que elas são muito fáceis, né? As ucranianas, o Arthur Duval falou assim, que elas são muito fáceis e tudo. Gente, a pessoa, ela precisa estudar a cultura, culturalmente, culturalmente. Por que que mulher brasileira, vamos falar aqui, né? Eu falo por mim. Eu não sou uma mulher linda, bonita, maravilhosa. Mas eu tenho a minha beleza, né? Assim como cada uma de nós brasileiras temos. Somos misturas, né? Somos misturas. Eu mesma, eu tenho uma mistura europeia. Eu tenho uma mistura europeia, porque tem descendentes de holandês na minha família, né? Tem holandês na minha família. E eu sou brasileira. Só pra você ver. Então, ele não entendeu o comportamento dessas ucranianas, que são todas educadas, simpáticas, que chegaram perto dele. E eles falaram que elas são fáceis porque elas são pobres. Meu Deus. Pobre é ele. É um pobre de informação. Pobre de informação. Pobre de informação, né? De estudar a cultura de outros países, ou seja, da onde for. E pobre... Nesse pensamento dele tão baixo em relação a mulher, tá? Agora, o que assim, eu não achei... Eu achei normal ele falar aquilo num grupo de WhatsApp. Achei super normal. Porque homem se junta, homem fala besteira mesmo, gente. Isso aí é tolerável, né? É tolerável. Hoje em dia eu vejo que isso é tolerável, né? Mas ele foi infantil. Ele foi muito infantil, muito infantil. Nunca viu tanta mulher... Acabou tanta mulher junta e... Entrou em pane, acho que ele entrou em pane cerebral. Eu dei risada. Eu dei risada. E outro também. Tem um outro lado. Ele fez um comentário lá, que um cara chamado René, né? Acho que faz parte lá do MBL também. Fazer um tipo de viagem, que ele só viajava pra isso. Lá pra Ucrânia. Ou sei lá, pra outros lugares do mundo, né? É como se fosse uma viagem... Eu posso dizer... Turismo sexual. Essa é a palavra. Estranho? Será que o Arthur Duval, ele não divulgou um turismo sexual oculto? Será, gente? Será? Dizer que elas são lindas? Elas são lindas mesmo. Não tem jeito. E o momento lá... Acho que é um tipo de comentário totalmente desnecessário que ele teve. Ele quis se vangloriar para os colegas de grupo de WhatsApp. Isso aí foi totalmente coerente, né? Ele quis se vangloriar. E... Mas esse não era o momento. Ele tem que respeitar aquele povo, aquelas mulheres. Aquelas mulheres, com certeza, devem ter perdido seus namorados, seus pais, seus filhos, dependendo da idade delas. Porque não é só as mulheres jovens que são bonitas lá. As maduras também são muito bonitas, né? E isso é delas. É da cultura delas. É da origem. É da genética delas, né? Por isso, gente, quando você for viajar para outro país, para outro estado, estude a cultura desse povo. Não fala besteira, entendeu? Não fala bobagem. Nem que seja, assim, pessoal, né? Tem que no caso dele, não foi pessoal, né? Aí agora há pouco eu estava vendo que ele publicou um vídeo no Instagram dele, o Arthur Duval, pedindo desculpas, né? Foi um vídeo totalmente desconexo, nada a ver. Mais uma vez eu dei risada, entendeu? Foi engraçado. E... Não teve nada a ver. Ele pediu desculpa, mas pediu desculpa pra quê, né? Aí já pediu pra se desligar lá do partido dele. Não vai participar de candidatura em São Paulo. Tá ótimo, tá perfeito. Pelo menos ele mesmo observou que ele fez merda, né? Ele mesmo fez a coisa errada, né? Vai ficar manchado aí, né? Vai ficar manchado, né? Tomara que isso não vá para a mão do presidente, né? Não tomara que não, entendeu? E eu estava vendo um outro canal agora também. É no canal do... Como é o nome dele? Gosto do comentário dele. Eu achei ele engraçado, o jeito dele falar. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu esqueci. Tanto que ele parece muito um amigo meu. Esqueci. Esqueci o nome dele. Mas esse rapaz fez um comentário que... Não tinha... Eu não sei se vocês ficaram sabendo. Alguns homens, alguns homens brasileiros, eu não sei se eram militares ou civis, estavam indo até a embaixada da Ucrânia para se alistar para o exército, né? Para ajudar o exército ucraniano. E ele mesmo falou, né? Esse rapaz, eu esqueci o nome dele. Gente, como é o nome dele? Putz, eu escrevo aqui o nome dele depois. Que o pessoal, esses homens, estavam se alistando. Não era para ir para a guerra. Na realidade, era para ir atrás de mulher. De mulher. Aí, gente, a gente para para analisar. Será que isso... É um pensamento meu, tá? Será que isso que o Arthur Duval comentou não seria um turismo sexual já existente? Hum? Ele falou de um tal desse Renan, né? René. Ele falou. O que é que vocês acham, né? Vocês falem aí, tá? Pode comentar, tá? Eu vou tentar fazer cortes desse vídeo. Só para pegar pequenos pedacinhos. Muito interessante disso que eu falei, tá bom? E minha última mensagem, né? Mulherada brasileira, não fiquem com raiva do Arthur Duval, tá? Ele apenas se mostrou quem ele é. Ele apenas se mostrou quem ele é. Um moleque. Um moleque. Que entrou num bug mental por ter visto tanta mulher bonita. Naturalmente bonita, né? Só isso, tá bom? Muito obrigada a todos por vocês terem assistido esse vídeo, tá? Eu e o Vitor vamos voltar a fazer vídeos, tá bom? Um ótimo abraço para vocês. Se inscreva. Compartilhe. Dê seu curtir aí, tá? Indique a gente para os seus amigos. E a gente vai continuar para o canal, tá bom? No canal Tá de Casa Usagem. Tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau. Um beijinho da Ana. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí O que é isso?